E o nosso coração se encontra alegre, porque quando a igreja de Cristo, ela sai de quatro paredes, ela não vem para te condenar, porque já tem um que julga e quer levar a tua alma para a perdição, ou qual é o espírito do engano, do adversário ou do diabo. O diabo veio se não a matar, roubar e destruir. Talvez você pense por esta palavra que eu estou lhe julgando, não. O mundo espiritual existe, e é por isso que a igreja se encontra neste lugar ininterruptamente, aqui às sextas-feiras, juntamente com os irmãos, pastor Eduardo, pastor Vaguinho. Querido, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Em breve este mundo, em breve sairá notícia, em breve sairá nas mídias revista, Facebook, Instagram, Youtube. Em breve este mundo olhará e verá que a igreja foi arrebatada. Em breve este mundo conhecerá o que esta palavra diz é verdade. Em breve este mundo verá e reconhecerá, porque a Bíblia diz que todo joelho dobrará, e toda língua confessará que Cristo é o Senhor das nossas vidas. Talvez você hoje somba, fica rindo, mas estamos aqui pelo amor da tua alma. Ei, olha para cá, você que está aí pegando o 125 trocal, você que está no ponto de ônibus, você que está aí, que está usando, você que está aí o camelô, em breve este mundo olhará para os altos céus e verá o Filho do Homem, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas para isto acontecer, querido, para levar a tua alma em salvação, você deve reconhecer com sua alma, com todo o seu coração, confessar com a tua boca e crer de todo o coração que o Senhor é o salvador deste mundo. João 14,6 vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É ninguém ver o Pai a não ser por mim. Profetizamos que Central do Brasil, Rio de Janeiro, pertence a Jesus. O governo muitas das vezes não está nem aí para você. O sistema político muitas das vezes não está nem aí para você. Você diz, irmão, vem pregar política, não pregue política. Eu prego a bandeira do Evangelho. Nós fincamos a bandeira do Evangelho, pelo amor da tua alma. Sabe qual é o maior bem que você vai fazer neste dia? Sabe qual é o maior bem que você vai fazer a tua alma? É aceitar a Jesus como o seu único insuficiente salvador da tua vida. Não desprestice o seu tempo, quanto mais você tem que desperdiçar. Você tem que jogar com o meu tempo fora. Nós estamos aqui como uma voz profética. Estamos aqui como um atalaia. Estamos aqui como um anunciador. O atalaia quando chegava na cidade tocava a toqueta para anunciar a chegada do rei. E nós nós estamos aqui, em pleno este século, anunciando como um tropeeta central do Brasil. Reconheça Jesus. Ei, morador de rua, tem jeito para você. Ei, você que está em situação de rua, tem jeito para você. Tem esperança para você. Não fui eu que morri na cruz do calvário por você. Não fui pastor que foi na cruz do calvário por você. Mas foi Jesus de Nazaré que derramou o seu sangue. Espofeteado, humilhado, cuspido. Entregue para pecadores maus. Homens na lama, no pecado. Homens que a sociedade diz e dizem, tu és um desgraçado. Tu és um falido. Tu está na lama. Não tem jeito para você. Isso é o teatro. Mas sabe qual é o ódio, a raiva, irmão, do adversário da nossa alma? É quando uma alma seca a Jesus. É quando uma alma vem para Jesus. E a festa na terrena, a festa no céu. Então coloque de uma vez por todas a tua alma, no teu coração. Que Jesus é o Senhor, testemunhado as nossas vidas. Jesus quer te libertar e transformar por completo. Ouça o que a palavra de Deus diz. Não feche os ouvidos, o teu coração, a tua alma. Em nome de Jesus está escrito aonde, irmão? O que você está pregando? Olhe o que a palavra de Deus vai dizer. Lá em Mateus, capítulo 24 e versículo 27 é para fechar. Porque assim como o relâmpago sai do oriente. E se mostra até o ocidente. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Deus te abençoe. Jesus está voltando. Olha para cá. Jesus está voltando. Jesus te ama. Ele quer transformar a tua vida. Deus abençoe o pastor Eduardo. Deus abençoe o pastor Vaguinho. Nossos irmãos e amigos. Deus abençoe todos os motoristas. Muitas das vezes eu pego ônibus aí com eles. Para ir lá para o Shopping Rio Sul trabalhar. Mas antes estamos aqui com o Atalai. Jesus está voltando. E se você crer nisso, aonde você estiver aí, irmão? Bata a palma para Jesus e glorifica a Jesus de Nazaré. Dá uma salva de palma para Jesus, irmão. Porque o diabo já caiu por terra. Adora a Jesus, irmão. Adora a Jesus. Jesus te ama. Adora a Ele porque Ele é bom. E a sua benignidade dura para sempre. Deus te abençoe. Aleluia. Na baixora e cala rásca. Em nome de Jesus. Pastor Eduardo. Pastor Vaguinho. Aleluia. Quero que valorize o que você tem. Você é alguém. Você é alguém. Tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor. Neste seu complexo interior. Dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ei, você tem valor para o Espírito de Deus. Para o diabo ele já quer arrastar tua alma. Mas para Jesus ele quer salvar a tua alma. Amém? Deus te abençoe esse trabalho. Em nome de Jesus. Deus te abençoe esse trabalho. Obrigado.